Quem não é contra nós, é a nosso favor. Se tua mão te leva a pecar, corta. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Meu irmão, seja bem-vindo a mais um Sabor da Palavra. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de São Marcos, do capítulo 9, versículo 38, 43, 45, 47 ao 48. O Evangelho não é narrado em uma época de diferentes igrejas cristãs, pelo contrário. Ou seja, existem os que estão com Cristo, os apóstolos, os discípulos, e existem os pequeninos, aqueles que conhecem de alguma forma Cristo, mas ainda não fazem parte da Igreja de Cristo, do grupo dos discípulos. Nesse sentido, Jesus ensina que é um pecado gravíssimo escandalizar os pequeninos do reino. Ou seja, levar uma pessoa frágil na fé a pecar. É uma preocupação com os recém-convertidos, com aqueles que ainda estão conhecendo a fé, que ainda não estão com a fé sólita, dura, como a rocha, e que por qualquer escândalo poderá abandonar a fé. Jesus é extremamente exagerado em suas palavras para mostrar que nós precisamos, de alguma maneira, renunciar a qualquer pecado para preservar estes pequeninos do reino. Renunciar ao pecado é o que Cristo, nosso Senhor, quer de nós. Meu amigo, minha amiga, espero que essa reflexão proporcione algum sentimento, alguma mudança em seu coração. Desejamos que Deus te abençoe abundantemente. Paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.